3, então a pequena bota 1, 2, 3, eu fiz o seguinte, atenção Estava de bota com essa bota, passeando numa roda Estava joia, estava joia Aí, apareceu uma de bota Não ficou joia Então, eu olhei uma trabota Peguei o pau, tum, e vim no sol da bota Agora, vou provar, que a jiboia já não sonha 3, 2, 1 Estava de bota com essa bota Estava joia, estava joia Aí, apareceu uma jiboia Não ficou joia Então, eu olhei uma trabota Peguei o pau, tum, e vim no sol da jiboia Agora, a jiboia já não sonha Ficou joia Ficou joia Beleza, velocidade de 4, tem que partir pra cima E tem que sair de fazer a bota Entendeu? Velocidade de 4, tô um pouquinho mais rápido Só que só pode se cantar e fazer a jibo Você fica, não vai, não vai, não vai fazer Não vai ouvir, bate pra mim Não entendi nada, se você não sou pior, não ouvi Então, tem que ouvir, beleza? Velocidade de 4, 3, molequeiro, por favor Tenha a voz grave agora? É, tá, 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 ó, ajuda ele. Obrigado, hein? Um, tá, para de glória, seguiram a glória, não ficam a glória, só a glória, para ir oferecer a glória, não ficam a glória, não ficam a glória, sempre nos desenvolvemos a glória, perder o palco, perder o sonho da glória, tá, para de glória, viva a glória, viva a glória, viva a glória!